Hey Rockers! Agora vocês também podem me escutar no Spotify e em todas as plataformas digitais. Link na descrição. E apesar de tudo que me machucou, amadurecer com o fogo mais forte, minha vontade do fogo nunca se apagou. E nem um companheiro meu pra fazer ou deixar, sempre vou salvar a dor, seja médica, das feridas abertas nesse mundo linda. Eu vou curar porque sou visionária, e trouxe a medicina pra dentro do campo de batalha, com uma semi-lendária, que não foge da briga e com o dedo a massa flaca. Um dia que se foi, mas tá no coração, não há que danças me inspiram, mas é de verdade. E o outro pra mim que não passa a bate, uma apostadora covarde. E eu sou um tahokage. Quando eu protejo minha fila, só pei, pei. Quando eu protejo minha fila, só pei, pei. Então eu estende a gozaia, me lendarete sonate, lendarete sonate. Quando eu protejo minha fila, só pei, pei. Quando eu protejo minha fila, só pei, pei. Então eu estende a gozaia, me lendarete sonate, lendarete sonate. A minha cama, quando a minha cama, porque a minha força é do tipo, sou bem humana. A cura de mim é mana, acendo em duas chamas. Esse DNA que é o AD de Hashirama. O X1 pode vir, mas agora não tô aqui, pra que abraçoe o Zanon. Não duvide de mim, a 4 chegou, pra matar o seu ter fim. E era a memória do eterno seri. Se não me acolgou, me cura antes que eu possa morrer. Musa pra esse ganho, eu sou. Uh, uh, chaca pra não envelhecer. Um dia eu não alugar, outros eu vou ocupar. Mas tenho confiança nessa nova geração. O sonho de não akitar, no olhar de Naruto, que eu sei que vai ser o guia de essa nação. Quando eu protejo minha fila, só pei, pei. Quando eu protejo minha fila, só pei, pei. Então eu estende a gozaia, me lendarete sonate, lendarete sonate. Quando eu protejo minha fila, só pei, pei. Quando eu protejo minha fila, só pei, pei. Então eu estende a gozaia, me lendarete sonate, lendarete sonate. Desonate. Você já sabe quem sou. Eu sou a primeira mulher ao cargo. A maior, meja médica em combate. Luto até que minha vida se acabe. Eu sou a primeira mulher ao cargo.